Sou Julio Massilva, jornalista aqui na cidade de Caxias e sou candidato a vereador pela primeira vez. Quero, junto com você, poder transformar a forma de fazer política na cidade. E para isso a gente precisa ocupar a Câmara Municipal de Caxias com honestidade, com trabalho e com transparência. Hoje, se a gente for observar o ranking da transparência, a Câmara Municipal não está bem. E a gente pode ver nesse índice aí, onde nós ficamos abaixo de algumas cidades do estado do Maranhão. Mas a gente precisa colocar mais propósito na Câmara Municipal. E cabe exatamente ao eleitor fazer isso. Uma das algumas propostas que eu tenho é, por exemplo, que a Prefeitura de Caxias distribua kits escolares gratuitamente. A gente precisa construir um teatro municipal de Caxias que vai abrigar a nossa cultura. Precisamos construir um orçamento participativo, onde a população vai decidir para onde vai o dinheiro. Precisamos ter mais audiências públicas, mais aproximação com a população. Precisamos incentivar as escolinhas de futebol de Caxias para alincar com os jogos escolares. Porque é a fortalecimento da base, não só do futebol, mas de outras modalidades esportivas. E a gente precisa incentivar tudo isso. Mas para que isso aconteça, você precisa escolher. Eu costumo dizer o seguinte, um voto bem dado são quatro anos de trabalho. Um voto mal dado são quatro anos de reclamação. Então, faça o certo. Vote Júlio Massilva, 4789. Júlio Massilva, 4789. E Gentil Neto, 11. Júlio Massilva, 4789. A CIDADE NO BRASIL